Mais embaraços, quantos nós cegos em corda moiada, esse de Bauru, esse outro do CDHU e Marília, vontade pra desatar quase que nenhuma também, né Fábio? Tá difícil, né Rodrigo? Nós voltamos a falar ao vivo então aqui nas imediações do conjunto habitacional Paulo Lúcio Nogueira, os prédinhos da CDHU aqui na zona sul de Marília, situação complicada, nós nos solidarizamos inclusive com os moradores que estão, claro, né? Preocupados, angustiados com essa situação. Já estamos mostrando há bastante tempo todo esse desenrolar dessa história toda que começou lá no ano passado, né? Quando um relatório laudo oficial feito por engenheiros a pedido do Ministério Público apontou risco iminente de desabamento de algumas unidades. São 44 prédios aqui, mais de 800 apartamentos, né? E embora a situação de alguns blocos seja pior, digamos assim, do que outros, a justiça determinou agora, em dezembro do ano passado, a remoção imediata de todos os moradores, sem distinção. Nós também falamos na semana passada, quando estivemos aqui, né? Conversamos com alguns moradores, mostramos inclusive já moradores com as malas prontas, aguardando só a oportunidade para poder se mudar para um local seguro, né? Nós mostramos então na semana passada que agora no comecinho de fevereiro, a pedido também do Ministério Público, a justiça tinha fixado, a justiça de Marília fixou o prazo inicial de 40 dias para a remoção de todas as famílias. E a novidade que nós trazemos é justamente que um recurso apresentado no Tribunal de Contas conseguiu uma extensão, uma pequena extensão desse prazo. Então, de acordo com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Prefeitura e a CDHU têm, portanto, a partir de agora, dois meses, 60 dias para que todas as famílias sejam retiradas aqui desse conjunto habitacional e levadas para um local seguro. Foi conversado também, nós acompanhamos em audiências, ainda no final do ano passado, a possibilidade de cada morador, cada família receber uma quantia de 600 reais a título de aluguel social, para que eles também pudessem providenciar essa moradia. Mas, desde então, Rodrigo, a Prefeitura, segundo os moradores que nós ouvimos, não apresentou nenhum cronograma de quando vai ser feita essa retirada das famílias, de que forma, se vai ser oferecido um abrigo, se vai ser feito realmente o pagamento do aluguel social. A CDHU entrou com uma outra ação, dizendo que tem uma questão de irregularidade em alguns apartamentos, nem todos os moradores são os proprietários no papel, tem uma série de questões envolvendo tudo isso. O fato é, de acordo com o Tribunal de Justiça, a partir de agora, então, são dois meses para que Prefeitura e CDHU façam, né, solidariamente, a remoção de todas essas famílias, sob pena de multa, viu? A gente já tinha noticiado também que, a pedido do Ministério Público, foi fixada uma multa de 10 mil reais por dia de atraso na remoção dessas famílias, 10 mil a serem pagos pela Prefeitura e também 10 mil pela CDHU. Então, seriam 20 mil por mês, 20 mil por dia de atraso na remoção das famílias, que passaria a contar agora, então, a partir desse prazo de 60 dias. Só que o Tribunal de Justiça fixou também, Rodrigo, um teto para essa multa, então, essa multa não poderá ultrapassar o valor de 400 mil reais, 400 mil reais tanto para a Prefeitura quanto para o CDHU. É claro que a gente segue acompanhando o caso e a expectativa, né, dos moradores aqui é que a situação seja resolvida dentro desse prazo, o quanto antes, né, para que não seja necessária a aplicação dessa multa e que, efetivamente, todos os moradores sejam retirados daqui antes que uma tragédia aconteça, né? Nós estivemos, como eu disse, na semana passada, mostramos novas rachaduras em apartamentos, a preocupação aqui é muito grande e agora, então, a Justiça fixou 60 dias para terminar a remoção de todas as famílias. Então, precisa começar isso o quanto antes e é claro que a gente vai seguir acompanhando, viu, Rodrigo?